Ai, ai, que dia é hoje? 9, 10 Eita, hoje é dia da vacina de sarampo E Deus do céu, ô Vitor Vitor, menino, tá escutando eu te chamar não, é? Oi Ai, que miséria, oi, oi, oi Tu não tá ouvindo eu te chamar não? Eu tô ali te chamando que nem uma doida Ai, meu Deus do céu, o que foi, mãe O que foi, o que foi, é uma tapa na tua cara, viu miséria Que eu não sou teus amigos não, eu sou tua mãe Ai, ai Vai, levanta, bota a roupa e vamos ali comigo no shopping Oxi Mãinha Oxi, meu irmão, que merda é essa, doido Oxi Meu Deus do céu Meu Deus O que fizeram com a minha mãe O que foi, cacete? Ai, oxi, mulher, que susto É porque não é a senhora não, a senhora deve tá doente Alguém abduziu a senhora, porque A senhora em 18 anos Nunca me chamou pra shopping, porque a senhora tá me chamando agora Ai, menino, vai ou não vai Ai, eu vou, né Então, miséria, se arruma logo, bota a roupa e vamos logo Vai, vai, vai Tô, Cláudio, pronto, pronto Já, já, a gente tá chegando aí, tá bom? Não, sabe não, falei pra ele que a gente ia no shopping Tá, 10 minutos eu tô aí Tá bom, tá, tá bom Tá, tchau Oxi, menino, que susto Tu é doida? Fica aí calado, sem falar nada Oxi, com o que a senhora tava falando? Falando o que, menino? Eu tô falando com ninguém, não Não tava falando com ninguém No telefone, mãe Eu escutei, não sou maluco, não Você não tava falando com alguém no telefone Ah, eu tava falando com o meu amigo Ai, menino, tá pronto? Vamos logo no shopping Mãe, isso aqui não tá parecendo um shopping, não Ai, menina, porque não é um shopping, não, isso aqui, não Tá cego? Tá na cara que não é um shopping Lembra aquele amigo meu que eu tava falando no telefone? Pronto, a gente veio passar aqui pra ver ele Que eu tenho um negócio pra falar com ele Oxi, aí ele não é teu amigo? Por que que eu vim ver ele? Opa, boa noite Oi, doutor, tudo bem? Ai, ai, qual é o nome dele? O nome dele é Vitor Oxi Eita, Vitor, Vitor Sabe o significado do nome Vitor? Significa vencedor É, é E aí, Vitor Tá preparado? Preparado pra quê? Ai, gostei dele, gostei dele, gostei dele É, preparado, Vitor A gente tem que ficar 100% protegido, né? Oxi, o senhor tá comendo merda, mãe É do que ele tá falando Ai, ai, eu poderia passar a noite toda aqui conversando com vocês Mas vamos logo ao que interessa, né, mãe? Vamos lá, vou botar a primeira dosagem Não, não, não Vitor, tem calma, Vitor Tem calma Ô, mãe, pelo amor de Deus Segura o menino aí, cara Sai daqui, sai daqui, vizéia Menino, o que é isso, menino? Fala direto com o doutor Eu não vou lhe machucar, não, Vitor É só uma picadinha de formiga, ó Calma, não, mãe Eu não me pedo pra ter calma, não Sai daqui Pelo amor de Deus Segura o menino aí A senhora disse que a gente ia no shopping, mãe A senhora me enganou É mentirosa Veja só, rapaz É só uma picadinha de formiga Eu pego Aplico E pronto Me venha, me venha Eu não vou lhe dar meu braço, não Ai, meu Deus do céu, menino A injeção não é no braço, não Ah, meu Deus do céu A injeção não é no braço, não, rapaz Oxi Não é no braço, não? Se fosse no braço Pra falar a verdade Eu sou um cara honesto Se fosse no braço Ia doer Mas como não é no braço Não vai doer E é onde? Veja, peraí Vira, vira Fica assim de costa Fica assim de costa Ah, assim? Isso aí, assim mesmo Você tem que ficar quieto Muito quieto Porque se você se mexer Pode dar alguma merda E você morrer Tá entendendo? E onde é que vai ser? Quando a injeção vai ser? A injeção vai ser na bunda A injeção vai ser na bunda